Olá pessoal, aqui no 29º dia da agenda aqui da campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, aqui penúltimo dia de agenda aqui em Londres. Ontem tivemos várias agendas importantes, assim como outros países, principalmente para falar da importância do que esses países possam atentar para a violação dos nossos direitos. Então ontem tivemos uma reunião com setores importantes de empresas que têm uma responsabilidade importante na importação e no consumo dos produtos que vêm nas áreas de conflitos de terras indígenas. Então foi um momento importante de a gente apontar para esses empresários que eles têm uma responsabilidade muito grande e o dever de frear esses ataques dos nossos direitos, de frear a importação desses produtos que estão prejudicando as nossas vidas nos territórios. Também podemos conversar com a academia, fomos falar na Universidade da Economia aqui de Londres, uma universidade muito importante, da qual tem como alunos a maior parte dos brasileiros. Podemos dialogar e falar da importância da aliança da academia, do reconhecimento dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas como aliado ao conhecimento da ciência dentro das universidades. Então foi uma agenda muito positiva, tivemos uma presença muito grande dos alunos, dos professores que manifestaram uma aliança junto conosco na defesa do direito dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto